Ele acerta numa lógica, mas ele erra na outra de estar treinando com o De La Cruz aberto pelo lado. Na coletiva foi perguntado sobre o De La Cruz, obviamente, a principal contratação no ano. E ele fala o seguinte, a gente procura todos dessa forma, dois atletas em cada posição, buscando competir. A equipe evolui com isso, cooperam entre eles, mas competem para elevar o nível técnico. Show de bola. E o De La Cruz tem essa característica, uma qualidade versátil. Pode ser que jogue em duas, três funções. Beleza. E aí ele vem aqui falando do treino do De La Cruz. Ele diz o seguinte, tem treinado em duas funções diferentes. De segundo meio campista e de externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça. Tem muita qualidade técnica, tem um link com a Rascaeta. Eles já pensam em uma única sintonia. Então, você tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores de articulação ou de jogar com duas pontas de velocidade. A equipe ganha com isso. Belê, né? Ele abre essa margem aí para colocar um meia no lugar de um ponta. Só que assim, eu vou de novo fazer essa crítica ao Tite. Ele está pensando no Flamengo de uma forma só. Parece que está formado na cabeça dele e nada vai mudar. O Flamengo jogará no 4-3-3. E aí a gente vai ter de novo aquela... Ah, mas se ele botar um meia na ponta, vai continuar sendo 4-3-3. Só vai mudar a característica, mas vai continuar sendo um 4-3-3. O Everton Ribeiro às vezes jogava na função que o Luiz Araújo estava fazendo. Mas você não vai esperar do Everton Ribeiro que ele fosse um ponta desequilibrante, que ele fala, né? Flecha, né? Que ele costuma falar. Então assim, eu só lamento talvez uma visão equivocada do Tite se ele está pensando em colocar o Delacruz na ponta direita para fazer essa passagem de lateral. Porque ao mesmo tempo que ele fala o link entre o Delacruz e o Arrascaeta é muito bom, eu acho que é uma visão do caralho do Tite. Por quê? O que acontece? O que acontece? Me lembra muito, eu já falei isso aqui, me lembra muito o Ronaldinho Gaújo e Thiago Neves. Lembra? 2011? 2011. O que aconteceu? O Ronaldinho e o Thiago Neves, eles se procuravam o tempo todo. Os dois jogadores mais técnicos se procuravam mesmo o tempo todo. E aí, irmão, quando dois jogadores de um nível desse começam a se procurar, as coisas fluem. E aí a gente pode falar de dupla de ataque, a gente pode falar de Bebeto e Romário, a gente pode falar de outros jogadores. Então, colocar o Delacruz próximo do Arrascaeta é a visão que tem que acontecer. Se ele abrir o Delacruz na direita, ele vai perder o real potencial do Delacruz. Ah, o Delacruz não pode render nem um pouco? Vai render alguma coisa, mas não vai render o seu máximo e vai distanciá-lo do Arrascaeta. Vai juntar, sabe o quê? Bem, o Delacruz vai começar a fazer dobradinha com o Varela. Ou, na verdade, o Delacruz deveria fazer essa dobradinha com o Arrascaeta. Como se fosse uma dupla ali, Chave-Iniesta. Imagine você, o que seria do Barcelona se o Iniesta jogasse numa ponta e o Chave jogasse do outro lado do campo? Com certeza, o Barcelona não teria fluído, o Barcelona do Guardiola não teria fluído o que fluiu. Então, assim, ele acerta numa lógica, mas ele erra na outra de estar treinando com o Delacruz aberto pelo lado. Eu acho que perde um pouquinho da concepção. Eu só espero que ele acorde para isso. Eu prefiro que o Gerson jogue pela ponta. Se é para botar alguém na ponta, eu prefiro que o Gerson jogue nessa ponta. Agora, o jogo em si, cara, é muito cedo para avaliar, mas para mim é mais coisa positiva do que negativa, tá ligado? Muito mais. O primeiro jogo, a gente já teve primeiros jogos assim bem escrotinhos. Esse eu acho que foi um jogo atrativo, só que vai vir adversários melhores daqui para frente, tá ligado? É, eu gostei para caralho do primeiro tempo. Primeiro tempo. Achei muito legal a intensidade do time no primeiro tempo, né? Que é a base com a titularidade desde o fim do ano passado, por exemplo. Gostei do primeiro tempo no contexto geralzão mesmo, assim. O Luiz Araújo é aquilo, né, cara? O Luiz Araújo é o ponta burro. Ele pega a bola, tem três caras livres do lado esquerdo e ele vai cortar para a direita. É burro para caralho. O que o Flamengo precisa fazer com o Luiz Araújo é começar a gritar na orelha dele, velho. A hora que ele está com a bola, o jogador que quiser muito e estiver numa situação melhor, tem que berrar para chamar a atenção dele. E se tiver uma rascaeta do lado que nem esteja em condição de receber o passe, grita para ele onde é que ele tem que meter essa bola. Porque é um jogador, tecnicamente, mais ou menos, mas que se entrega muito, mas é burro demais para as tomadas de decisão. Isso me preocupa, mas na boa, o Luiz Araújo não vai ser o titular absoluto desse Flamengo, não. Não vai mesmo. Então, gostei do primeiro tempo do Gerson, entregando muito na marcação, voltando, dando carrinho, disputando bola, dividindo. Teve um lance no primeiro tempo, por exemplo, que ele chegou a dividir quatro vezes a mesma jogada. E quatro vezes dividida boa, dividida séria. Então, achei muito legal. Agora, você entra para o segundo tempo. Você está em Manaus, primeiro jogo da temporada. Um calor do cacete. Estádio lotado. Você está ganhando de 3 a 0. Por que as pessoas insistem em achar que o segundo tempo vai ser uma continuação de fazer oito gols? Nove. De ir para cima babando, para triplicar, quadriplicar o placar. Não vai. Tem as mexidas, tem a diminuição do ritmo para você não cansar. É uma pré-temporada. Você falou tudo. Não é um jogo de campeonato carioca. Aquilo foi uma mistura de pré-temporada. Eu acho que talvez só o Aldax falou Estamos entrando hoje no jogo do campeonato carioca. Talvez eles estivessem pensando assim. A gente não. Então, é natural a queda de ritmo do segundo tempo. Tem as mexidas, tem o placar que já está largo na frente. Então, eu achei que o segundo tempo foi bem burocrático do que a gente já espera do futebol brasileiro. Claro, é agradável aos olhos ver um time chegar e fazer o primeiro tempo três e fazer oito no segundo tempo? Muito agradável aos olhos. Só que você vai conseguir ver isso mais para o meio barra fim do campeonato. Do campeonato, da temporada. No primeiro jogo, o cara vai mexer a quantidade máxima que ele puder mexer e testar peças novas. E aí é o primeiro jogo. Então, é nítido. Eu até brinquei com um amigo lá do Twitter que falou Porra, é nítida a falta de ritmo de jogo. Claro que não tem ritmo de jogo. É o primeiro jogo. E é exatamente isso que ele quis dizer. O fato de você não ter esse ritmo de jogo ainda não te permite querer buscar o gol o tempo inteiro durante os 90 minutos. Então, o Flamengo entrou com aquele time que o Tite, a gente falava aqui na semana passada, que seria o time que terminou 2023 para começar o jogo e tentar dar aquele sinal e fazer 45 minutos quase perfeitos. E foi o que eles conseguiram fazer. Foram o máximo, intensidade altíssima, marcação alta o tempo todo, movimentação, correria, dividida, marcação, tudo. E aí, quando entra para o segundo tempo, já com o placar liquidado, a fatura liquidada, você vai e tira o pé e deixa quem entra. Aí fica muito pela conta de quem entra, né? Aí o cara tem que entrar e entrar bem, manter um ritmo, manter uma pegada, manter o entrosamento do time que foi treinado como titular. Provavelmente o Tite treinou algumas vezes, poucas vezes, esse time titular. Então, ele não teve a oportunidade de pegar um treino, por exemplo, onde ele colocasse todos os jogadores que ele colocou no segundo tempo e colocasse junto com os outros que ficaram e treinar um 45 minutos no Ninho. Ele não fez isso. Então, ele não fez isso.